O rapazinho tem entrado desse jeito na estrada que ele nunca viu, hein? É. Corajoso. É? É, mas tem que ter vestido. É, eu quis trazer a Speed. Não, não, não. Passa, volta. Aí ele não deu pra trás, tá bom. Aí ele não deu pra trás, tá bom. Aí ele deu pra trás, tá bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Pedro, né? O Pedro. O Marcão ficou forte. Vai, vai. Vai 12 km. Chega pra onde? Ah! Vídeo 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 Asombrás Vamos lá. Vamos lá. O parque não estava no peixe. Filma aí galera, que está com... Espera aí, quem é que chega bem pertinho? Eu quero fazer um filme como aquele cara que... Ah, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL